Ótimo, tudo bem. O sargento é o tenente aqui que está lhe falando. Ele está preso. Eu vou com preso. Vamos, bota o meu senente. Não, sargento, bote o algeme em minha mão e me produza preso. Foi a determinação do tenente. O senhor é um portador de patentes. Então, você acaba de assistir um vídeo em que o soldado Souza é vítima do tenente Melquisedeque, que dá voz de prisão e de armas na mão contra um soldado desarmado. De lá pra cá, o tenente virou capitão. E você, Souza, o que aconteceu? Fui demitido. Demitido simplesmente. Você pode dizer se tem outras cenas que não são mostradas naquelas imagens do vídeo? Tem que o vídeo foi totalmente distorcido pra justiça, porque o tenente, primeiramente, ele sacou a arma e apontou pra minha. Peraí, antes? Antes do vídeo, em FIA. Antes do vídeo ali, ele sacou a arma? Primeiramente, quando ele determinou que eu me retirasse do estádio, ele sacou a arma, apontou pra direção do meu rosto, falando, se pique, vá embora, suma daqui. Presente no fato, só estava o soldado Prado. Eu falei com ele que eu saíria se ele me desse por inscrito. Aquele instante ali, os dois tenentes, a tenente Alcilene e o tenente Melquisedeque, que estavam mandando você sair do estádio, era isso? Não. O início do vídeo só estava presente o tenente Melquisedeque. Certo. Foi quando eu falei que eu não iria embora, só se ele me desse por inscrito, foi que ele sacou a arma, apontou pra mim e falou que eu estava preso e solicitou a presença da tenente Alcilene lá. Então, nesse instante que a tenente está com ele, os dois mandam você embora, é isso? Exato. Ela não, ela manda que eu baixe o celular, ela fica mandando pra me baixar o celular e que é melhor que eu me retire. Que você se retirasse. E o que você queria pra se retirar, afinal de contas? Tudo que eu queria era uma ordem determinada por inscrito. A senhora ser mais antiga, seis chefes da Cossete. Então a senhora determine por inscrito e eu me retiro. O que a senhora e ele diz de boca, o vento leva. Eu permaneço aqui porque a escala me chama até as 20 horas. Tudo que eu queria era uma ordem determinada por inscrito. Porque eu já fui pra essa escala sabendo que ali era uma armação que eu ia sair de lá preso. Ou talvez até morto. Falou, ó Sousa, tu vai. Agora tu vai sabendo que eu vou arrumar pra tua. Que ali deram uma filada pra me pegar. Então o Tenente Melquisedeque te mandou embora nos termos, se pique daqui, é isso? Exato, foi vulgar. O termo que ele falou foi vulgar. Ele falou, vá, fuma daqui, se pique, que eu não quero mais ver sua cara aqui. Você não correu o risco de ir embora, simplesmente pediu por inscrito. Exato, porque eu sabia que se eu fosse, ele podia alegar depois que eu abandonei o serviço. Como no local só estava presente eu, ele e a soldada do Prado. No meu pensamento era, ele deixou o soldado pagando o lanche, auxiliando a soldar a PFM. E o soldado abandonou, deixando a sozinha. Sousa alega perseguição. Vivia uma perseguição. No processo de Sousa, a gente tem, pode constatar, fraude documental, escala forjada no processo, no PAD. Também se constata um fato inexistente, um fato forjado, imputado ao soldado Sousa. Um laudo da JMS, junta militar de saúde, feito por oficiais, tenente coronel, major, major, major e capitão da junta MS, atestando que sozeração. E mais um pedido de sanidade mental, aqui já judicialmente expedido pelo juiz. O juiz pediu a você duas vezes exame de sanidade? Pediu. Esses exames estão feitos? Eu fui até o HCT, os exames foram feitos, até hoje nunca foram expedidos um laudo nenhum à justiça. O HCT, que é o Hospital de Custódia e Tratamento, que é um órgão oficial que pode expedir um laudo... Eu fui pereciado lá para os dois peritos. ...atestando a sanidade. Se é são ou se não é são. É possível, Sousa, ser são, debaixo de tanta pressão? Não, porque até essa data aí eu já tinha um ano de perseguição, além de cinco anos de disfunção. Vamos à fraude documental. O que é isso, Sousa? Explica pra gente. O próprio documento, a demissão, está cantando que eu fui demitido como B, que eu era lotado ao segundo BN. Eu nunca fui do segundo GBM, eu sempre fui da PM. Certo. Agora, sobre a falde documental, o que a gente tem aqui é a presença de duas escalas. Uma escala falando que estava soldado Betânia, juntamente com a soldado Verônica, soldado Betânia, dá pra ler. E uma outra escala, da mesma data, falando do Campeonato Brasileiro de Futebol Fluminense e Macaé, do Rio de Janeiro. E nessa escala já consta, em vez de Verônica e Tânia, a gente tem a presença da Michele Prado. Escala verdadeira, escala falsa. É as duas convivem ou é uma só que vale? A segunda escala que é a verdadeira, que era Betânia e Verônica. Betânia se encontrava de patrulha dentro do estádio. Quem estava pagando o lanche era Prado. Foi a que viu o fato em si. Por que essas duas escalas vieram parar no processo? Eu não sei dizer o motivo pelo qual eles espojaram e trocaram o nome. Você alegou no processo que foi a soldado Betânia, o contrário. Não, eu aleguei que quem viu o fato foi a soldado Prado. O capitão, o presidente do PAD, alegou... Viu a escala? Que, não, que foi fornecido pelo batalhão a escala com o nome de Betânia. Ele até indagou que eu insisti e falei, capitão, foi Prado, ele não foi Betânia. Aí ele pegou e mostrou a escala, que era a Betânia que estava escalada apagando o lanche. Ah, então nesse instante aí foi aplicado o baratino na sua mente. Porque você dizia que foi a soldado Prado, quem viu, Michele Prado. E a escala constava a soldado Betânia dos Santos. E, portanto, deixava você como um maluco. Exato. Descabido. Tentava, me confundia. Aí você ficou parado ou você foi atrás da escala verdadeira? Posteriormente, eu fui até o setor do batalhão, a P1, e solicitei junto ao setor escalante. A escala foi me fornecida, a verdadeira cópia da escala. Então, essa é a escala que Sousa buscou no batalhão e vem assinada devidamente, uma escala completa, inclusive, com todos os detalhes, trazendo todos os detalhes. E que consta aqui, como no serviço de lanche, a soldado Michele Prado. Que os amigos podem ver essa escala em fotografia. Aqui há outros detalhes, Sousa, por exemplo. Esse fato inexistente. Esse fato forjado. O que é que está por trás disso? Explica pra gente. No início do ano, eu tive forjado minhas férias. Eu saí de férias em março, e eles alegaram que eu tinha sofrido um acidente anteriormente, no final do mês de fevereiro. E apresentei um ofício, ou fui apresentado à junta médica através de um ofício. Fato inexistente, que eu nunca tive moto, nunca caí de moto, nunca quebrei perna. E também não fui à junta médica nesse período aí. É o que diz nesse documento, que Sousa foi à visita médica ao dia 27 de fevereiro de 2009. Soldado Carlos Sousa, da anunciação, o cadastro 267927, dígito 2, da 5ª CIA. E você não teve essa ocorrência contigo. Você não caiu de moto, não quebrou perna. Nesse período, você não tem atestado. Um atestado, inclusive, de 30 dias, é o que consta nesse processo. Daí, teve férias suspensas, coisas que estão em outras páginas. Adiante, a gente pode ver que tem um laudo médico da Junta Militar de Saúde, expedido por tenentes coronéis, majores e por um capitão. E diz, nesse laudo, que o paciente está apto a responder, pade, absolutamente capaz de entender a natureza dos autos que pratica. Isso foi o que eles decidiram. Você ficou tranquilo ou você esperava uma decisão dessa, já que você alega estar sendo perseguido por oficiais? Exato. Pelo fato em si, que no caso, o comandante de minha patrulha no estádio era auxiliar da corrigidoria. A oficial de dia também chefe da corrigidoria. Então, diante desse panorama todo, Sousa se encontra perseguido sempre, né? Exatamente, sempre. A questão do dia. Você estava lá, foi preso, conduzido para onde, Sousa? Foi preso, conduzido para o chaveiro do batalhão. Para o primeiro BPM? Para o primeiro BPM. Lá no primeiro BPM, você simplesmente ficou bem servido, com toda a assistência, alimentação? Não, não foi fornecida a janta, já não foi. O sargento alegou que como eu cheguei depois do horário que tinha que dar a quantidade, meu nome não foi mais inserido. Posteriormente, o sargento me convidou para me ser ouvido na corrigidoria, que eu ia ser ouvido em termos. Eu falei que eu não ia, que eu não estava acompanhado por um advogado, nem tinha informado meus familiares. Que hora foi isso? Foi 22 horas. À noite? À noite. Sem expediente, você foi chamado para ser ouvido? Claro, a corrigidoria estava aberta. Certo, e aí você não foi, você negou. E dessa recusa, o que é que resultou? Aí o tenente pediu que o sargento abrisse a cela, adentrou a cela, com a arma na mão. Que tenente é esse? Tenente Melchizedec. Melchizedec, o mesmo? O mesmo Melchizedec. Que lhe prendera? O mesmo Melchizedec. Às 22 horas? Às 22 horas. Aí ele fez o que com você? Já você se recusou? Aí, como eu me recusei, ele falou, essa porra aqui não é como você quer não. Com a arma na mão, e acompanhado pelo pessoal da guarda, ele sacou a arma, me deu várias estocadas, aí eu falei que não ia, aí ele me suspendeu pelo um tensor, que eu estava no braço, me suspendeu e me lançou em cima de uma maromba que tinha dentro da cela. Ele lançou você em cima de uma maromba? Bateu você, então acabou lhe ferindo. Me feriu gravemente na coluna que posteriormente me causou uma lesão. Dá para mostrar isso aí, Sousa? Dá para mostrar a reforma ter sido ferida? Eu tenho ferido cicatriz. Dá para mostrar isso aí então, para a gente ver? Ah, as costas de Sousa, a imagem que não é muito perfeita, mas dá para ver aqui marcas, né? Marcas como se você tivesse uma cirurgia, tivesse sido feita uma cirurgia, um vergão aqui nesse ponto, e mais duas marcas. Você já fez alguma cirurgia para tirar pedaço da sua costa, ou fazer alguma emenda? Essa cicatriz aí foi causada pela lata de tinta, que era feita uma maromba de outro detente que tinha dentro da cela. Uma maromba que é aquele equipamento de musculação, aquela base com dois pesos pendurados nas extremidades. E daí você foi machucado por ele e foi levado para seu vidro a si mesmo? Não, quando eu falei que eu estava com sentido forte dor nas costas, ele falou que se eu quisesse ir para o médico, que eu fosse lá e assinasse o termo, que ele me conduzia para o hospital. Para conduzir você para o hospital. E posteriormente você foi ouvido em hospital? Foi atendido por médico? Na segunda-feira eu também não fui. Eu fui levado a fazer lesões corporais, só que o tenente da P2 entrou, foi quem falou. Onde foi isso? Isso é interessante. No DPT. No DPT você foi levado a fazer exame de lesões corporais. Quantos dias depois de ser preso? Foi na segunda-feira. Na segunda-feira. O fato no joia foi no domingo. E na segunda-feira logo você foi levado para fazer exame no Instituto Médico Legal aqui de Pere Santana. Exato. E como foi esse exame? Conta pra gente. O tenente, eu fui conduzido pelo tenente da P2. O tenente entrou, conversou, conversou. Quando eu entrei foi 10 segundos, não foi 4 perguntas e mandou embora. Não foi feito exame nenhum, foi constatado lesão. Não olhou as suas costas? Não levantou para olhar a lesão? O tenente entrou, conversou com o perito. E quando eu entrei, ele fez 3 perguntas e mandou embora. Ai, que se estranhar muito numa cena dessa. Adiante. Agora você disse que foi acredido. E adiante, em processo, você afirmou ter sido acredido? Afirmei. E dessa afirmação, o que é que veio como apuração? Nada, porque eu estava sendo, toda vez que eu ia falar, ele, ah, se obter em falar, simplesmente o que aconteceu, não faço em si. Como várias palavras foram colocadas no processo. Mas alguém viu você ser agredido, Suza? Viu. Quem viu você ser agredido? Dois presos que estavam na cela comigo. Dois presos viram? Você mandou chamar esses presos como testemunha? A corredoria chamou os presos da cela do outro lado. Espera aí, você estava numa cela, aí vem uma cena explicativa aqui. O primeiro batalhão, quem conhece tem o corpo da guarda, é assim mesmo, Suza? É essa a realidade aqui? É o corpo da guarda. Tem o corpo da guarda e tem duas celas atrás. Você estava em qual da cela? Eu estava na cela A e fui informado que foram convocados... Por essa ilustração, você sabe dizer como é a cena lá? Aqui é o corpo da guarda, aí aqui é o fundo, fica a cela A e a cela B. Eu estava na cela A com mais dois detentos e eu fui informado que foram convidados para ser ouvido na corredoria Lira e Armando, que se encontravam na cela B. Então... Nos fundos da guarda do primeiro BPM, existe o xadrez com duas celas. Uma é essa da direita e nela é que Sousa afirma ter sido espancado pelo tenente Melquisedeque nesta cela, a da direita. Entretanto, a comissão chamou para serem ouvidos os presos desta outra cela, a da esquerda, que não viram o espancamento ocorrido na direita. Depois de tanto labor, no aguardo de decisão a respeito da sanidade, se é são, se aguenta pressão ou se não aguenta pressão, sem o resultado do laudo sair, Sousa, debaixo dessa parafernália toda, em processo, em vez de remédio, recebe cadeias e mais cadeias e depois, a demissão. Foi contar com o tenente e ele falou que já tinha dado entrada em duas transgressões, que eu tinha 28 dias afastado da unidade. Mas o pior de tudo está aqui! Escalas mentirosas e escalas verdadeiras! Dá para mostrar isso aqui? Ó, vamos aprofundar nos detalhes disso aqui. Sousa, ao alegar que a soldado Prado é quem viu e testemunhou o tenente sacar a arma e apontar para você, coisa que o vídeo não mostra. O vídeo mostra o tenente com a arma na mão apontada para baixo. Aí você disse que foi a soldado Prado. Foi trazido ao processo uma escala, trazida ao processo uma escala, cuja policial que aparece pagando o lanche é a soldado Betânia e não Prado. Sousa, que não é besta nem nada, corre atrás, deixa a escala forjada de lado e vai ao setor correto da Polícia Militar do 1º Batalhão e pede a escala verdadeira. E vem essa aqui, né Sousa? Exato. Uma escala pura, limpa e completa. As duas não convivem. Uma é sã, a outra é doente. Se uma é certa, a outra é errada. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Exatamente. O que a gente espera, em nome da Aspra, é justiça e liberdade.